Olá amigos do canal do Criatório Me Encantos Vou mostrar para vocês uma linha de pintos que nasceram Alguns desses pintos já são filhos daquelas galinhas Pesquintinhos coloridos que eu comprei na feira Alguns já são filhos daquelas galinhas Esses guinéis não são meus Aliás, eles são meus, mas não nasceram no Criatório Que eu ganhei Vim fazer esse vídeo mesmo porque no canal Um seguidor pediu para mostrar E perguntou sobre os pintinhos coloridos Como é que eles estavam Então aqui, depois eu faço um vídeo Como eu já assisti hoje Infelizmente só fiquei com duas galinhas Porque uma porta comeu o restante Só ficou com duas É isso aí galera Espero que tenham gostado E fiquem com Deus, tchau